Olá pessoal, depois de um longo tempo, estou aqui retomando os vlogs de estudo de N1. Nessa semana eu vou voltar a estudar trazendo textos e lendo eles, destrinchando, verificando as palavras e checando se eu realmente estou entendendo as respostas. Claro, eu vou tentar acertar também as questões que vêm com esses textos. Agora, como vocês já devem ter reparado, eu tenho um espaço de estudo especialmente aqui para me ajudar a focar nos estudos para o N1. Então, agora os vlogs de estudo vão aparecer aqui. O que é que é que é a vontade? O que é que é que é? O que é que é? Mas ele tá falando isso? Eu acho que não é necessário. Eu acho que é uma coisa ruim. Ele não falou isso. Então, será que é quatro? O que é quatro? O que é quatro? Vamos ver se eu acertei. Esse é o Rinxu 16. Uhul, acertei. É quatro. Muito bem. Agora eu vou olhar um pouco o escandista, que eu não sei a leitura. E aí eu vou ler o texto pra vocês. E aí eu vou ler o texto. 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 Bom, aqui, esse texto fala a respeito de liberdade. E o significado da palavra liberdade. É interessante como o autor fala aqui. O autor, eu não sei quem escreveu. Fala aqui que a liberdade é uma coisa que por si só ela não tem valor. Ela só tem valor. Ele não chega a falar isso, né? Mas fica pensando a respeito da liberdade em si. E que talvez não que não tenha valor por si só. Mas que o verdadeiro valor da liberdade está em você pensar no que você vai fazer com ela. Vamos ver aqui as opções? Eu acertei essa questão. Mas foi por pouco. Eu quase errei. Eu quase marquei a 1. A 1 diz. Falando que a liberdade é vista como algo que tem valor. Mas não necessariamente é uma coisa boa. A pessoa não falou isso. Que a liberdade é estar livre de qualquer agenda pré-programada. Também não falou isso. Essa eu tinha certeza que não era. A pessoa se acogar, mas se a pessoa não se acogar, não se acogar. As pessoas têm desejo de ter liberdade. Mas quando ficam livres, ficam sem vontade de fazer nada. Não falou necessariamente isso, né? Foi algo parecido, mas não foi necessariamente isso. E aí a 4, que é a correta. Então, as pessoas tendem a pensar que a liberdade é a libertação do estar preso, né? Mas que o importante é pensar no que fazer depois de estar livre. É muito importante, né? Muito legal esse texto. Gostei. Fiquei feliz que eu acertei. Agora eu quero destacar pra vocês aqui algumas frases que eu achei interessantes. Algumas palavras que eu não conhecia. Algumas eu até conhecia. Mas eu não lembrava assim tão... Não estava tão entranhada assim na minha cabeça, né? Por exemplo, essa aqui. Kanarazushimo. Kanarazushimo é não necessariamente. A liberdade não necessariamente é usada sempre com significado bom. Não necessariamente, né? Não está dizendo que é ruim a liberdade. Está dizendo que não necessariamente a liberdade tem um significado bom. Você ser livre, né? Estar livre de mais a palavra liberdade. E outra palavra aqui que eu achei interessante. Hatashite. Hatashite. Kore ga honto no jiuu darou ka? Mas será que esse hatashite... Uma pessoa assim está indagando. Hatashite. Kore ga honto no jiuu darou ka? Eu acho que essa palavra é bem kakikotoba. Eu não acho que ela é muito usada falando no dia a dia. Hatashite. Parece que pode soar um pouco dramático, talvez. Mas eu achei interessante vê-la aqui nesse texto. Bom, pessoal. Esse foi o blog de estudos de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido desse formato um pouco diferente. Eu vou fazer um pouco diferente a partir de agora. Eu vou toda semana trazer um pouco do que eu estudei. Eu não vou trazer um pouco de todos os dias como eu fazia antes. Segunda, terça, quarta. Porque querendo ou não, quando eu faço essas gravações, tira um pouco da minha concentração para o estudo. Então, eu acho que é interessante eu fazer uma gravação de um dos dias. e trazer essa gravação bem profundamente junto com algum conteúdo para vocês. Então, dessa vez eu vou trazer não só o vídeo, como também o texto. Está aqui na descrição. E aí vocês vão poder olhar, ler e aproveitar as palavras também. É um texto difícil porque é um texto de N1. Mas quem sabe vocês podem dar uma lida aí. E aproveitar também essas palavras novas que eu também aprendi aqui. Então, por isso também eu destaquei essas duas palavras. palavras em destaque da semana para poder ensinar vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo. E também não esqueçam, entrem no grupo do Telegram, a descrição do vídeo aqui. Tem o link para vocês entrarem no grupo do Telegram. E se você tem vontade de aprender japonês, o meu clube de aulas está sempre com as portas abertas para você. O meu clube de aulas que tem aulas de intermediário, até intermediário, né? Tem o iniciante e intermediário. Um pouquinho de avançado, mas avançado eu ainda estou desenvolvendo. Tem muito mais iniciante e intermediário. Então, se você chegar aqui embaixo, na descrição, você vai ver Clube Nihongo Kakumei, é o nome do meu clube de aulas. E é bem baratinho, bem baratinho. Dá uma olhadinha aqui que não tem lugar mais em conta para você estudar japonês aqui em toda a internet. E aí você ainda pode aproveitar e entrar no grupo de WhatsApp dos alunos. Eu vejo você, então, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho